Hum, o programa A Praça é Nossa é um dos maiores sucessos da história da TV brasileira. Daqui a alguns anos, tá completando 40 anos de idade. Pois é, de lá pra cá foram muitas risadas, muitas emoções, muita coisa legal, mas a gente perdeu alguns humoristas, grandes nomes. Confira então 20 humoristas da Praça é Nossa que já partiram. Mas curte, comenta, compartilha, manda sua melhor gargalhada, bloco social, começando. Oi gente, e aí, tudo bom? Vamos começar essa história de saudade, com alegria, muitas gargalhadas. Eles fizeram parte da vida de muita gente com a atriz Tereza Cristina, que deu vida a dona Varmécia, que na verdade era a vizinha fofoqueira da praça. Ela ficava lá de sua janela observando tudo. A atriz faleceu em 14 de agosto de 1999, aos 63 anos, de uma edema pulmonar. Ela participou da Praça da Alegria com o pai do Carlos Alberto de Nóbrega e de 87 a 95 estava lá no SBT. Vera Verão, na verdade, era Jorge Lafon. Ele que fez novela na Globo, Sassaricando, fez também Os Trapalhões, brilhou. Vera Verão é um dos personagens mais inesquecíveis lá do Charles Albert. Ele faleceu em 2003, aos 50 anos, após uma parada cardíaca. Ficou na Praça Nossa de 1992 até 2002, quando faleceu. Mas até hoje, aqui no YouTube ou nas redes sociais, Vera Verão é um dos personagens mais queridos. Rick Marcos, na verdade, era o Kleber Lopes. Ele que chegou dançando primeiro na Praça Nossa, depois ganhou seu espaço como Rick Marcos. O ator de São Paulo faleceu aos 39 anos, em março de 2021, uma das vítimas da Covid-19. Estava na Praça do ano 2000 até 2021, quando, infelizmente, faleceu. Mas muita gente lembra dele com muito carinho. A lista segue e a gente traz outro grande nome, o Espetor, ou Seu Menezes, que, na verdade, era o ator e dublador Aldo César. Aldo faleceu em janeiro de 2001, aos 72 anos. Ele estava na Praça Nossa desde a estreia lá no SBT, em 1987. Era um figurão muito querido, dentro e fora da TV brasileira, e dublou muitos personagens legais do cinema. Outro personagem super querido da praça, era o Lindesa, que, na verdade, era o ator Rony Cossicas. A gravata subia e todo mundo caía na risada. O ator faleceu em julho de 1999, aos 59 anos de falência múltipla dos órgãos. Ele também estreou a Praça, em 1987, no SBT, e de lá foi para a escolinha do professor Raimundo, fez muita coisa legal na TV brasileira. Pois é, essa gravata é inesquecível. Quem também é inesquecível é o mendigo lá da praça, que tinha muito dinheiro e, na verdade, estava lá fazendo todo mundo rir, desde a época da Praça da Alegria, em 1957 até 1970, com o pai do Carlos Alberto de Nóbrega. Ele chegou na Praça Nossa, também junto com o Carlos Alberto, em 87, e ficou até o ano 2000. Ele faleceu em 2007, aos 87 anos, com problemas cardíacos, mas vai ficar na memória de muita gente. Um dos personagens mais engraçados da história da Praça Nossa é o Mauro Maurício, ou Keller Metaleiro. Na verdade, ambos eram o ator Aldo César. Partiu super jovem, com 51 anos, em 1991, vítima da AIDS. Ele também estreou com o Carlos Alberto no SBT, em 1987, mas tem uma história longa na TV Globo, fez Chico Anísio Show, trabalhou com o Jô Soares, fez novela e muita coisa legal. Pacífico, na verdade, era o Ronald Golias. Como não ri com esse cara que entra na história da TV brasileira? Ele nos deixou, em 2005, aos 76 anos, de uma infecção generalizada. Mas estava lá desde a época da Praça da Alegria, com o pai do Carlos Alberto, em 1956. Ficou na praça de 1990 até 2005. Muita gente lembra, com muita saudade, da Escolinha do Golias. Que ator, que comediante. O povo brasileiro era o personagem de Arnold Rodrigues, o ceguinho de Roque Santeiro. Muita gente lembra dele tocando aquele violão lá na cidade de Roque Santeiro. Pois é, ele faleceu em 16 de fevereiro de 2010, aos 67 anos, após um acidente de barco no centro-oeste brasileiro. Ele estava na Praça Nossa de 1991 até 2004. Além de comediante, era um super cantor e também ator. Em 2006, a Praça Nossa estreava o casal Benzão e Nenenzinha. Era um casal super engraçado. E o ator Cláudio Cunha era quem deu vida ao Benzão. O ator faleceu em abril de 2015, aos 68 anos, vítima de infarto. Ele ficou na Praça Nossa de 2006 até 2015. Também era dublador e fez muito teatro pelo Brasil. Rapadura era um dos caras mais engraçados da Praça Nossa dessas últimas gerações. O ator Charles Gutenberg estava na Praça Nossa desde 2004 até 2019. Muita gente lembra que ele trabalhou também com o Dedé Santana. faleceu em novembro de 2019, aos 57 anos, de uma cirurgia que não deu muito certo. Mas ele ficou certo. Foi na memória do povo brasileiro, na memória da Praça Nossa. Que legal. A lista segue e a gente traz agora o Rodela, artista de rua de São Paulo, que na verdade se chamava Luiz Carlos Ribeiro. Ele ficou na Praça Nossa de 1999 e perambulou pelo SBT até o ano 2020, quando faleceu, em dezembro, aos 66 anos. E foi mais uma das vítimas da Covid-19 entre o elenco da Praça Nossa. Mas a gente lembra, vai lembrar por muito tempo, com muito carinho, desse sorriso um tanto quanto diferente, digamos assim. Vamos lá. A lista segue e a gente traz um dos maiores humoristas, comediantes da história da TV brasileira. Costinha, que na verdade era o carioca Lírio Costa. Pois é. Costinha nos deixou em 1995, aos 72 anos, com problemas pulmonares. Ficou na Praça somente um ano. Em 1989, logo voou para a escolinha do professor Raimundo para a TV Globo com Chico Anísio. Mas sua história na TV brasileira é super longa. A velha surda, ou Rony Rios, foram um dos personagens mais queridos da Praça Nossa até hoje. O ator faleceu em maio de 2001, aos 64 anos, vítima do câncer. Estava na escolinha desde a época da Praça da Alegria, lá na TV Tupi, TV Acelso. E foi para o SBT em 87, com Carlos Alberto de Nóbrega. Ficou no SBT até o ano 2000. Um ano depois, infelizmente, o Rony Rios faleceu. Mas a gente vai lembrar com muito carinho. Concorda? Discorda? Claro que você concorda. Simplício era, na verdade, o ator Francisco Flaviano, que tem uma história longa na TV brasileira. Na Praça da Alegria, ele começou em 1960. Foi para os anos 90, trabalhar com o Carlos Alberto de Nóbrega e o SBT. O ator faleceu em 2004, aos 87 anos, vítima de uma hemorragia. Mas esse sorriso de Itu, muita gente lembra com muito carinho por muito tempo. A lista segue e a gente traz ela, Dona Catifunda, que, na verdade, era a atriz Zilda Cardoso. Ela fez muita coisa na TV brasileira. Fez Escolinha, fez A Praça é Nossa, fez novela, fez Meu Bem e Meu Mal, muita gente lembra com carinho. Ela faleceu em dezembro de 2019, aos 82 anos. Apesar de fumar muito, dizem, ela morreu de causas naturais. Mas fez muita alegria. Olha só, o Apolônio foi um dos caras que mais sofreu na história da Praça é Nossa. Ele é quem acompanhava a velha surda. Na verdade, era o ator Viana Júnior. Viana faleceu em 7 de 7 de 2010, aos 68 anos de falência múltipla. A Praça da Alegria foi sua estreia na TV em 1963, ficou até 78. Chegou na Praça é Nossa, junto com Carlos Alberto, em 87, e ficou até 2001, quando a velha surda saiu da praça. Zé Bonitinho, ah, é muito carinho pra falar do José Lourido. Bom, esse personagem encantou boa parte dos brasileiros durante mais de 50 anos e até hoje. O ator faleceu em 2015, aos 89 anos, com problemas pulmonares. Estreou na Praça da Alegria, foi pro SBT em 2001, ficou até 2012, e trabalhou muito, fazendo a gente rir muito. E a gente vai rir com saudade. Quem dá saudade também é o Canarinho, que na verdade era o ator Aloysio Gomes. Pois é, essa história desse cara que fazia todo mundo rir com aquele orelhão e indiretas pra o amigo. Bom, ficaram na saudade. O ator faleceu em 2014, aos 86 anos, vítima de infar. A Praça da Alegria, com o seu Manuel da Nóbrega, foi sua estreia na TV em 1957. Ele também chegou no SBT com o Carlos Alberto, em 1987 até 2014. Para encerrar, o Batoré, na verdade o Ivanildo Gomes Nogueira, que brilhou na Praça Nossa desde o ano de 1990. Ele ficou até 2003, depois retornou em 2019. Fez Velho Chico na TV Globo, fez Cine Hollywood. O ator faleceu em 10 de janeiro de 2022, aos 61 anos, vítima de câncer. Mas a gente vai lembrar sempre dessa feiura com carinho. E aí, gostou do vídeo? Curte, comenta, compartilha. Que personagem ficou faltando nesse vídeo que a gente vai completar na segunda parte? Curte, comenta, compartilha. Bloco social. Tchau, tchau.